No dia 17, estaremos dando continuidade à nossa campanha. Pedimos para toda a população para que compareça, todos aqueles que não fizeram a primeira dose, os que fizeram a primeira e não deram sequência, estaremos aplicando a primeira, a segunda dose e a dose de reforço. Será realizada no PSF1, das 17 às 19 horas. Claro, secretário, é sempre importante a gente mencionar e bater nessa tecla de vacinação, porque, infelizmente, até a nossa equipe aqui da TV Rio Garça acompanhando e dando cobertura para essas vacinas, a procura do público ainda segue baixa, mas essa vacina é importante que a população vá até os PSF se vacinar. Sim, nós pedimos, continuamos reforçando a responsabilidade de cada um que nós devemos assumir perante a questão de saúde pública. Todos devem se vacinar, hoje já estamos num período onde a pandemia já diminuiu, mas é importante ressaltar que todos devem se vacinar.